Música Durante todos os dias da NAB Show em Las Vegas, a SETE, Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, promove o Encontro 730. Um seminário exclusivo que reúne líderes de opinião, profissionais e empresas para discutir as principais tendências e inovações tecnológicas e novas mídias. Em 2016, o 730 comemora 25 anos de parceria com o evento. Não é só pelas palestras, é um ponto de encontro dos brasileiros que acertam agendas, atualizam informações no corredor aqui. Então, isso é um modelo que a gente entende que é de sucesso e que tem valor para todos. Se alguém sai do Brasil e vem aqui, é porque isso tem alguma importância. A NAB é um local de lançamento. Nem tudo também consegue se aproveitar. Depende de cada um, o que vai fazer com a tecnologia, com a solução. Mas é um início de ter conhecimento de novidades, de tendências. Então, é uma grande oportunidade de atualizar conhecimentos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL